O governo do Maranhão faz mais pelo lazer, bem-estar e esporte. Em São Luís, a Praça do João de Deus foi totalmente revitalizada e agora conta com atrações para todos. O município de João e Boa ao governo entregou um complexo esportivo com ginásios, cobertos, vistas de caminhada, praça e diversas outras opções de lazer e esporte. E dezenas de outras áreas de lazer e esporte foram entregues por todo o estado. O governo do estado faz, 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 faz para todos. O governo do Maranhão faz mais, faz para todos. O governo do Maranhão faz mais, faz para todos.